Em virtude da implementação da nova carteira de identidade nacional, né, em cumprimento do decreto 10.977 de 2022, a carteira de identidade nacional, ela tem que ser implementada em todo o território nacional até março agora de 2023. Então, para cumprir o decreto, né, a Diretoria Metropolitana de Identificação, localizada lá em Cuiabá, ela enviou um ofício para todos os postos de identificação do Estado, para a suspensão da emissão das carteiras de identidade dos RGs antigos, né, até que seja implementado o novo sistema da carteira de identidade nacional. Qual que é o período aí de pausa no fornecimento? Então, a gente vai estar suspenso em 50% da nossa demanda até o dia 10 de fevereiro, e a partir do dia 13 de fevereiro até a primeira semana de março, aí vai ser suspensão total. Isso em todas as cidades aqui do Mato Grosso? Isso, em todas as cidades, em todos os municípios, em todos os postos de identificação do Estado. Qual que é o diferencial dessa nova carteira de identificação? Então, a nova carteira de identidade nacional, os cidadãos, eles vão ser identificados a partir do número do CPF. Essa é a principal mudança, né, porque antes cada Estado tinha o seu número de RG específico vinculado ao Estado de onde a pessoa emitiu. Agora não. Ela vai ser unificada em todo o território nacional e todo mundo vai ser identificado a partir do número do CPF. Isabela, agora como passar esse período em que as pessoas puderem vir dar novamente entrada no processo, qual que é a orientação que você faz? Então, a primeira orientação é que se você possui a sua cédula de identidade e ela está vigente, hoje a validade do RG, ele é de 10 anos, certo? De 12 a 54 anos, se a pessoa tem de 12 a 54 anos, é de 10 anos, a partir da data de expedição, e crianças até 11 anos de 5 anos e acima de 60 anos para cima não tem validade, se você se enquadra e a sua cédula está vigente, ela está válida, não há necessidade de procurar um posto de identificação, né, aqui em Juína mesmo não há necessidade de procurar a Politec para adequação da carteira de identidade nacional. Não há necessidade, só se você precisa mesmo de um novo documento, se o seu não está válido. Agora, para fazer o novo documento tem algum custo? Não, não haverá custo. Na primeira emissão da carteira de identidade nacional não há custo. Para quem já tem, só que ela está desatualizada, gera custo? Não, não gera custo, tá? A primeira emissão da carteira de identidade nacional não haverá custo. A primeira emissão da carteira de identidade nacional não há custo. A primeira emissão da carteira de identidade nacional não há custo. A primeira ah uma pessoa da carteira de appointment das consiste simplesmente funcionar à pedragem Obrigado.